Bom, meu nome é Rafael Coimbra, eu sou jornalista e trabalho atualmente na MIT Technology Review como um dos editores executivos e também dirijo o Tech Institute, que pesquisa tendências sempre com foco em cultura e empreendedorismo. Rafael, bem-vindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você para e olha para trás e vê tudo o que você já fez e o que você faz hoje, o que você acha que é seu? O que você acha que é o que te move? Eu acho que o que me move é uma curiosidade infinita. Eu acordo lendo, durmo lendo e obviamente que no momento em que a gente tem um excesso de informação, a gente tem uma produção infinita, esse desafio fica cada vez mais complexo, porque parte hoje da minha tarefa é conseguir filtrar informações que eu acho relevante e ter tempo para refletir sobre essas informações. Uma coisa é consumir, o que já é difícil, mas eu tento sempre que possível analisar, fazer uma pausa e entender para onde a gente está indo. Na verdade, o meu foco há muitos anos e continua sendo um olhar para frente e para fazer esse exercício de olhar para frente. Óbvio, a gente tem que olhar para o passado, para o presente, mas sobretudo refletir e conectar pontos. É um desafio que eu me imponho diariamente e acho que é isso que me move. Eu fui saindo de uma carreira que começou no jornalismo, eu sigo sendo jornalista, mas fui me transformando, fui adquirindo outros conhecimentos em outras áreas. Hoje eu já estou trabalhando com gestão e inovação, vou fazer mais muitos e muitos cursos desde que eu consiga tempo e saúde para isso. Mas entender que esse mundo está se transformando radicalmente, cada vez mais, numa velocidade maior, me desafia a entendê-lo. Eu acho que é isso que me move. E como que você descreveria seu trabalho hoje, então? Então, como que você traduz isso em ação? É um trabalho de pesquisa. Essa pesquisa, ela envolve uma metodologia. Como eu falei, a primeira parte é saber escolher boas informações. Eu hoje analiso tendências, tendências essas de diversos setores do mundo. E eu, logo de manhã, uso uma curadoria feita por humanos. Então, as newsletters funcionam muito bem nisso. Tem algumas que eu assino e eu recebo essas informações já mastigadas. E uso também um pouco de inteligência artificial. Porque eu trabalho com o Flipboard, que é uma espécie de uma revista que vai coletando sites com indicações de humanos. Então, quanto mais as pessoas gostam daqueles assuntos e a máquina entende que eu gosto também, ela me envia aquelas informações. E eu vou também dando um feedback para a máquina, ensinando ela o que eu gostaria de receber. Logo de manhã, eu tenho quase que uma revista eletrônica feita para mim. Obviamente, nem tudo daquilo ali eu uso. Mas eu vou coletando, guardando. Nesse primeiro momento, num trabalho de filtragem mesmo. Eu não fico, no nosso cérebro multiteste, pulando, indo, parando. Eu só vou destacando e guardando o que eu acho que vai ser útil para mim. E aí, num segundo momento, é que eu vou parar para ler e refletir sobre aquilo. Vou descartando, obviamente, o que eu acho. Às vezes tem muito título interessante, mas você vai ler o conteúdo, não é tão robusto assim. Mas o que me interessa, aí sim eu guardo para poder fazer uma análise a partir dali. Então, o meu trabalho começa com essa pesquisa e depois eu tento traduzir isso para o público. Ainda na minha formação de jornalista, eu estou ali, também sou professor, então eu tento traduzir, sobretudo, essas tendências tecnológicas de uma maneira que as pessoas entendam. Entendam, porque eu também percebo que é cada vez mais difícil a gente perceber essas camadas invisíveis de tecnologias, tecnologias cada vez mais sofisticadas. Mas é preciso, se a nossa vida está sendo moldada por essas camadas digitais, é preciso que a gente entenda, não do ponto de vista de programação, da tecnologia mais pura ali, aplicada, mas de que forma esse mundo transformado mexe com o nosso comportamento, mexe desde a nossa percepção individual, mercado, as bolhas. Seja lá o que for, são grandes empresas hoje que estão permeando as nossas vidas com essas múltiplas ferramentas. Rafael, quais são os assuntos que tem mexido com você? Quais são as histórias que você quer contar? No fundo, Felipe, eu acho que a gente está falando sempre de humano. É interessante observar isso, porque eu noto que às vezes, por termos um mundo cada vez mais repleto de tecnologias, a gente acha que a tecnologia em sola vai mexer as coisas, elas brotam do nada, quando na verdade não. Na verdade, a gente tem ser humano ali atrás, a gente tem mercado consumidor querendo ou não determinadas coisas. E essa análise, para mim, ela é fundamental, é o que está movendo o mundo. Então, eu fico ali pensando no ser humano. Antes de pensar na tecnologia, por que as pessoas estão fazendo isso? Como esse movimento coordenado está acontecendo, por exemplo, em uma rede social? E o que eu percebo é que, pensando aqui mais positivamente, eu já tive momentos de mais... No início ali, se a gente puder pegar a virada do século, o início da internet, assim, bombando, teve um romantismo muito forte. As pessoas achavam que tecnologia era progresso, tecnologia era coisa do bem. Mas de uns 10 ou 5 anos para cá, mais precisamente, nós começamos a perceber que essa onda boa, e tem muita coisa boa, acho maravilhoso o que aconteceu de transformação digital, mas ela veio com alguns efeitos colaterais. E agora, a percepção que eu tenho é que a gente está corrigindo alguns excessos, sejam essas grandes plataformas, governos tentando dar uma adequada na situação, os consumidores tentando entender o que tem por trás disso tudo, o que é um algoritmo, o que é uma rede blockchain, é um desafio, porque, insisto, é difícil entender, mas é necessário. E por trás dessa camada é algo que vai se tornando tão simples, você hoje pegar um smartphone que 15 anos atrás nem existia, você abrir um smartphone e tocar a sua vida, o teu trabalho, vida pessoal, comunicação, compras, banco, tudo está ali na palma da tua mão, parece que é uma coisa boba. Deixa de ser fascinante, ela parece uma coisa boba, mas por trás dali existem muitas camadas que estão, de uma determinada maneira, nos induzindo por um lado ou para o outro. E aí eu me volto várias vezes estudando biologia, estudando cérebro, estudando psicologia, sociologia, todas essas ias humanas, elas compõem algo fundamental. Antes de pensar no aspecto do processador, da capacidade de memória, a gente tem que entender como isso mexe com o ser humano. porque ele está indo atrás de determinados movimentos. E aí essa pergunta é muito boa para seguir o que você acabou de falar. E assim, ao fazer isso tudo, a pesquisar e ter esse pensamento mais crítico sobre o desenvolvimento da tecnologia, o uso da tecnologia e o impacto humano, como que isso mudou a sua visão do mundo? Eu tive a oportunidade, enquanto repórter, de fazer muitas reportagens, seja Brasil adentro, quanto em outros países. Eu conheço, sei lá, uns 40 países. Muitos deles a trabalho. E eu fui desde cobrir terremoto no Haiti a entrevistar a rainha da Suécia no Palácio Real. Logo, eu consegui, dentro desse grande espectro, entender o que é o mundo de uma maneira mais ampla. Eu comecei a relativizar, eu comecei a sair da minha bolha, a enxergar que as pessoas têm seus mundos diferentes, que cada um se enxerga de uma maneira e se comporta no mundo de uma determinada forma, a partir desses ecossistemas. Então, para mim, a lição mais importante desse meu trajeto todo é relativismo. É tolerar o outro, mesmo você, às vezes, discordando. Mas por que eu estou discordando daquela pessoa? Eu tento me colocar naquele lugar ali e, muitas vezes, eu percebo que o mundo que essa pessoa vive é completamente diferente do meu. E isso é algo que está sendo muito acirrado pelas bolhas digitais. A gente está o tempo inteiro ali naquele viés de confirmação, se autoalimentando de coisas que a gente quer ver, ouvir, de ideias que a gente acha mais fácil. O cérebro, ele programado para trabalhar de maneira muito simples. Então, tudo que é mais fácil, melhor para a gente. Mudar de opinião é algo que dói. Mas eu acho sensacional mudar de opinião. Eu falo o tempo inteiro. Eu mudo. Sempre que o mundo muda, eu quero mudar. Porque é uma ilusão achar que as coisas vão ficar como estão. Elas vão estar sempre se transformando. Para pegar esse exemplo agora do novo normal, que é uma expressão que ficou caracterizada agora por conta da pandemia, nós teremos sempre um novo normal. Essa ilusão de que a gente vai voltar ao que era antes não existe voltar ao que era antes. A gente está andando sempre para frente. Claro, recuperaremos alguns hábitos, mas já mudou. Já tem mudanças estruturais que vão fazer com que esse novo mundo seja normal, independentemente dessa pandemia. E sempre teremos um novo normal a cada dia, ou pelo menos a cada ciclo, muito mais curto do que a gente via antigamente. E aí tem uma questão, porque é um pouco angustiante, porque é uma quantidade, como você falou, gigante de informação. E aí a gente faz a nossa filtragem. E aí também a gente é impactado pelas notícias, pelo uso da tecnologia, pelos avanços, por essa questão de ser feita para mim, para você, de ser pensado especificamente para a gente. não pensado, mas a gente é o alvo. Mas aí a gente tem, nesse podcast aqui, um monte de gente ouvindo. E como você imagina que isso tudo que a gente está falando impacta, ou como você espera que isso impacte as pessoas hoje? É difícil, sabe? Porque eu sinto que muitas coisas estão sendo incorporadas sem que as pessoas questionem. E eu não estou falando aqui para criticar, reclamar, brigar, não é isso. Mas existe uma imposição dessa vida que pisca. Ela está o tempo inteiro ali, piscando na nossa frente, um bando de coisa, um bando de informação. E nós somos muito levados por grandes ondas. E a gente parte do princípio que você tem que ter um smartphone, você tem que ter a gente, você tem que tudo. É meio que um padrão. O que me chama a atenção é que a minha geração, talvez, a nossa geração, seja algo que esteja fazendo uma transição inédita na história da humanidade. Nós somos a última geração a entender o que é estar desconectado, no sentido de não estar plugado nessa matrix o tempo inteiro. Ao passo que a geração mais nova, e estou falando mais geração Z, quem nasceu de 95 para cá, e a nova geração alfa, as crianças atuais, elas já nascem num mundo em que a percepção delas é que aquilo ali sempre foi assim. E talvez elas não tenham, talvez não, elas não vão ter a nossa memória desse outro mundo. Se isso vai ser bom ou não, é uma questão de observar ao longo da história. Talvez essas novas gerações se adaptem, e ok, a nova comunicação vai ser assim, o mundo será intermediado por telas, e vida que segue. Ou não, ou existirá algum elemento biológico, humano, físico, que vai fazer falta em algum momento. Eu considero que a gente está vivendo um grande laboratório, como sempre foi na história, mas esses ciclos de laboratórios, digamos assim, de geração para geração, eles estão se tornando mais intensos. E a gente está tendo aqui a oportunidade fascinante de enxergar como essas pessoas estão se inserindo do zero no mundo, estou falando de pessoas mais velhas que tiveram que fazer a transformação, ou quem já nasce. E talvez seja o momento de a gente ficar o tempo inteiro ali, pelo menos, despertando essa curiosidade. Olha, sabia que existe um mundo que não é assim? Mas, por esse excesso, por essa velocidade, a gente não para para pensar. Então, eu insisto aqui que compreender o mundo e refletir sobre o mundo vai ser uma tarefa cada vez mais nossa. Até porque, se antes era a sociedade e eram governos que determinavam os rumos da história, hoje dá para a gente afirmar que são as grandes empresas de tecnologia que estão determinando o rumo da história. Elas têm, às vezes, mais poder que os antigos poderosos. E como que você vê, primeiro, o seu trabalho daqui a 10 anos? E, se você já quiser emendar, como que você vê os assuntos, enfim, o seu universo mental e como que você vê o mundo daqui a 10 anos? O que você acha que você vai estar... Você acha que você vai estar pesquisando e escrevendo sobre o quê? Eu acho que vai ser... Eu vou estar estudando e pesquisando mais ainda do que hoje porque essas transformações elas estão acontecendo de uma maneira exponencial. Nós viemos de um mundo mais linear, de um mundo em que essas fases de criação e adaptação se davam de uma maneira mais lenta, então a gente tinha tempo para questionar, dar feedback e entender, se adaptar e agora não dá nem tempo para isso. Logo, eu acho que vai ser... Eu vou ter uma instigação para compreender cada vez mais esse mundo dinâmico. Então, trabalhando sempre com esse conceito da exponencialidade. Não consigo enxergar com clareza 10 anos à frente. Antes, era fácil você olhar 10 anos à frente. Hoje, eu acho praticamente impossível. O que eu gostaria de ver, aí eu já estou partindo aqui de uma esperança, mas misturando um pouco também com o que eu acho que vai acontecer. A gente vai ter uma tendência cada vez mais de vida em qualquer lugar, vida remota, trabalho remoto. Então, esse conceito do home office, de você trabalhar em casa, ele já é velho, porque ninguém quer ficar preso. A gente está preso por causa da pandemia, mas quando isso acabar, a ideia é que, sei lá, daqui a 10 anos, se a gente tiver uma tecnologia 6G ou 7G via satélite, nós caminharemos para um mundo bico em termos de conexão. A conexão vai ser igual à luz, vai estar em tudo que é lugar, com equipamentos cada vez mais poderosos, e aí a gente vai precisar criar ambientes imersivos para que nós sintamos essa conexão mais forte. Hoje, a gente está aqui usando todas essas plataformas de videoconferência, que é uma espécie de um teletransporte, mas elas ainda são limitadas. Acho que com o surgimento, com a evolução de realidade virtual, realidade aumentada, áudio espacial, tudo isso vai fazer com que nós nos encontremos nessa espécie de teletransporte, mas de uma maneira muito mais imersiva do que a gente tem hoje. Então, trabalho remoto, vida remota e imersão. Acho também que, no caso dos assistentes virtuais, nós teremos uma evolução muito forte, não só por meio da linguagem natural ou até da voz, mas esses assistentes vão entender cada vez mais o que a gente quer e vão se tornar autônomos preditivos. Óbvio que eu estou aqui fazendo um parêntese para que a gente pense sempre na nossa privacidade, então, se eu der autorização, ok, mas eu dando autorização, talvez um assistente desse entenda que amanhã de manhã, todo dia, naquele mesmo horário, eu pego um transporte X e a máquina vai pré-autorizada chamar aquele transporte para mim para eu me deslocar. Acho que teremos essa parte muito forte de automação dentro de casa. A pergunta que fica fazendo o contraponto é, no momento que a gente começar a automatizar tudo e a delegar essas funções para a máquina, o que sobrará de humanidade? Então, acho que também daqui a 10 anos a gente vai começar a repensar a humanidade mesmo, o trabalho, o que vai ser trabalhar daqui a 10 anos? Será que a gente precisa trabalhar da forma clássica, indo de estagiário a diretor da empresa? Será que a gente não vai poder trabalhar um pouco, estudar um pouco, tirar um ano sabático, fazer uma mini aposentadoria? Não vejo uma sequência muito linear na questão do trabalho também em carreira. Acho que a gente vai ter que repensar isso tudo. E, obrigatoriamente, isso vai exigir das pessoas essa requalificação barra estudo constante. que é o que eu tento fazer hoje, mas, inevitavelmente, para todo mundo, esse desafio vai se colocar. Eu estou num momento de transformação de carreira. Eu comecei dentro de uma de uma de uma TV a cabo que naquela época era um futuro. TV a cabo era a coisa mais moderna do mundo e hoje TV a cabo é a coisa mais velha do mundo, porque ninguém quer ter cabo, as pessoas querem ser Wi-Fi. E, ok, eu entendi que o mundo mudou, eu entendi que a minha profissão no sentido clássico mudou, eu vou mudar junto e acho que eu vou mudar várias vezes. Portanto, é interessante que a gente se desarme no quesito da mudança. Mudar é importante, mudar é necessário e faz bem. Essa coisa de, ah, eu nasci com essa profissão e vou carregá-la até o fim, acho que ou não vai fazer sentido ou vai ser impossível de ser alcançada, porque elas estão se transformando dinamicamente. O Daniel Suskind tem um livro chamado O Futuro do Trabalho e ele faz uma, traz uma reflexão que eu gosto muito de pensar. Em vez de você pensar na sua profissão como um todo, sei lá, advogado, engenheiro, médico, você entender que a sua profissão ela é feita de processos. Tem uma jornada ali no seu dia a dia de coisas que você faz. A maior parte dessas tarefas será automatizada. E restará você saber o que nesse miolo vai restar para você enquanto humano. O nosso caminho vai estar ali, porque inevitavelmente o que puder ser automatizado será automatizado. Isso vai ser bom para a gente e vai liberar mais tempo para que a gente repense as nossas profissões. Ainda há uma dúvida se a gente vai ter mais demissão do que a geração de emprego, mas pensando aqui utopicamente, sendo bem otimista, acho que vai abrir uma nova fronteira para outras profissões ou para, de repente, a gente não ter que trabalhar. Vamos curtir a vida. O conceito de trabalho é muito recente nos moldes que a gente pensa hoje. Talvez a gente não precise trabalhar tanto, trabalhe menos, trabalhe melhor com o auxílio das máquinas e viva a humanidade de uma maneira mais presente, mais física, mais real. E tendo a sua visão de mundo, porque uma coisa é você viajar e visitar lugares, a outra é você viajar e ter acesso às pessoas e ter que relatar essas histórias. É uma relação muito íntima, muito profunda. Então, como você vê o mundo? O que você acha que vai acontecer? Para onde você acha que o mundo está caminhando? Pensando nesses múltiplos universos que você viveu? Um movimento que eu tenho observado também é uma mistura de uma, entre aspas, globalização, principalmente num mundo ocidental e guiado por essas grandes plataformas. Então, existe ali quase que uma padronização do que seria o ideal. Por outro lado, eu tenho visto alguns movimentos de uma forma até protecionista, quase que um retorno de tribos, de cada país ou cada nação ou cada grupo se fechar dentro do seu universo. Isso, por um lado, é muito complicado porque quando você vai se fechando e ficando ali na tua tribo, perde-se essa percepção global do mundo. Por outro, é uma tentativa de reaproximação de algo mais ancestral, mais biológico, que faz com que a nossa pequena rede seja mais valorizada. Talvez, saindo dessa pandemia, a gente comece a revalorizar nossos núcleos mais próximos. Mas, olhando muito, 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 muito para frente, para o seu futuro, eu acho que uma lição para a gente é entender que nós precisaremos nos adaptar o tempo inteiro, cada vez mais. Não dá para imaginar um futuro e não dá também para a gente ficar paralisado porque quando a gente olha para frente e tem muita incerteza, uma reação muito natural nossa é a do medo. Você fica paralisado. Você fala assim, caramba, não sei, para onde o mundo vai? Que é o que você me perguntou, eu demorei aqui para pensar. Eu não sei para onde o mundo vai, mas eu sei que ele vai para algum lugar. E ao aceitar que vai ter mudança e mudança o tempo inteiro, eu pelo menos me sinto menos angustiado e me coloco no lugar de a gente. É importante que a gente enquanto sociedade reestabeleça esse poder. Olha, a gente está com tudo cada vez mais a faca e o queijo na mão no sentido de ferramentas, no sentido de comunidade global para a gente resolver os problemas que a gente tem que resolver para o futuro e para a gente moldar a sociedade entre aspas do jeito que a gente quiser. Mas para isso precisaremos nos reunir em rede, em redes cada vez mais abertas no sentido de percepção, visão de mundo e não nos fechando em bolhas para que a gente discuta democraticamente para onde a gente quer ir. Essa retomada de poder, vamos dizer assim, ela ainda não aconteceu. eu vejo sinais de abertura, de iluminação no sentido opa, peraí, os dados são meus, eu que vou dizer se eu quero um telefone para isso ou para aquilo e eu vou começar a pressionar as marcas para lidar do mundo da maneira como eu gostaria. Existe um movimento, por exemplo, agora, de ESG, ESG, que significa meio ambiente, sociedade, governança, em que os consumidores começam a pressionar grandes empresas. olha, a gente não quer uma empresa que destrua o meio ambiente, que tenha política interna ruim, eu quero empresas que coadunem com o meu pensamento. Esse despertar, eu vejo que ele ainda está muito no início, teve um empoderamento social forte por conta das tecnologias e das redes, o movimento esse começou ali em 2009, 2010 e se estende até hoje, mas muitas vezes ele se torna disperso, as pessoas se fragmentam, se isolam e está na hora da gente sentar todo mundo enquanto humanidade e falam assim, olha, a gente quer ir para esse lugar. Sei que é difícil, é uma tarefa, é utopia, mas é para lá que eu gostaria que o mundo fosse. Não adianta, para concluir aqui esse exercício de futurologia, futuro é uma construção mental, futuro não existe, ele existe agora na nossa mente assim como o passado. Para que a gente crie o futuro, nós teremos que decidir o que queremos fazer com esse futuro e a partir de então mudá-lo. Não dá para sentar e ficar esperando o que vai acontecer, porque se seguir do jeito que está, eu não vejo um futuro tão legal quanto eu gostaria, mas se a gente tomar as rédeas de novo, aí sim eu estou bem otimista. Rafael, muito obrigado. Obrigado, Felipe, pela oportunidade, sempre bom fazer essas reflexões e fico à disposição quem quiser entrar em contato, continuar essa conversa pelas redes sociais, estou sempre disponível para bater papo. Gostou desse episódio? Gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma dúvida ou sugestão para outros episódios? Procure a gente no Twitter, é Ariapod, Ariapod.